Olá, pessoal! Tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. E para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubaram é pênalti. Hoje a gente vem para fazer uma análise acerca das questões de conhecimentos gerais que caíram na prova da Seduc 2017. Vamos falar sobre as questões de História e de Geografia. Fazer um comentário acerca do nível dessas questões e, ao mesmo tempo, fazermos também uma correção dessa prova. De antemão, quero dizer que todo mundo que se preparou conosco aqui no LAC Concursos, penso eu, teve uma boa atuação nessa prova. Afinal de contas, o nível das questões estava razoável. Nós temos algumas ponderações a fazer sobre essas questões, mas o nível não estava tão difícil assim, tão inacessível, pelo menos para aqueles que se prepararam de forma condizente, aqueles que se esmeraram nos seus estudos. Com certeza tiveram um grande desempenho. E a gente está aqui na torcida para que você seja aprovado, para que o seu nome esteja entre os nomeados desse concurso público. Com foco, força e fé, você chega lá. A gente está na torcida. Você vai passar. Vamos nessa. São cinco questões de conhecimentos gerais que apareceram na prova, sendo três questões nitidamente de História e duas outras questões de Geografia. Nas questões de História de Mato Grosso, nós tivemos variados assuntos. A primeira questão, justamente a questão de número 21, falava sobre o início do processo de colonização das terras matogrossenses. Falava especificamente sobre a mineração. As primeiras jazidas auríferas que foram encontradas em terras que posteriormente deram origem ao território de Mato Grosso. As Lavras do Cochipó Mirim, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral. As Lavras do Sutil, bandeira do Sorocabano Miguel Sutil. Bem como falava também sobre a elevação de Cuiabá, a condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus, lá no ano de 1727. A segunda questão já falava sobre a contribuição de indígenas e africanos para a formação social e cultural do povo matogrossense. E a terceira questão, por sua vez, trazia um tema bastante recorrente, um tema tradicional nos concursos públicos com a temática de História de Mato Grosso, que era justamente a Guerra da Tríplice Aliança. Mais especificamente, versava sobre as consequências da Guerra da Tríplice Aliança para o território de Mato Grosso, contribuindo aí para a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, que contribuiu, por sua vez, para o maior dinamismo econômico comercial da então província de Mato Grosso, o surgimento das casas de comércio, o processo de exportação de produtos como poaia, erva mate, látex, o incremento da própria pecuária, o desenvolvimento também da demografia matogrossense, um contingente expressivo de pessoas que vieram fixar residência em Mato Grosso, enfim, falava sobre os principais desdobramentos da Guerra da Tríplice Aliança para o território matogrossense. Uma questão bastante acessível, uma questão que não exigia grandes conhecimentos por parte do candidato, até porque essa questão cobrava a alternativa incorreta, então ficava mais fácil encontrar aí a resposta para essa questão. Nas duas questões de geografia, nós tivemos uma que era basicamente uma questão de geografia do Brasil, podemos dizer, porque cobrava ali um assunto referente às regiões geoeconômicas do Brasil. No caso aí, Centro-Sul, Amazônia e Nordeste. E a outra questão, a quinta questão, no caso de conhecimentos gerais, falava sobre o processo de colonização do Estado de Mato Grosso durante o período do regime militar. Aquele processo de colonização que visava criar uma nova fronteira agrícola para o Brasil, que contribuiu para a vinda de migrantes, sobretudo sulistas, aqui para Mato Grosso, contribuiu ainda para o surgimento de diversas cidades, principalmente no norte de Mato Grosso. E nós tivemos também o crescimento populacional, a consolidação dos latifúndios e as disputas pela terra, além de conflitos com os povos indígenas também. Portanto, senhoras e senhores, de forma geral, nós podemos dizer que o nível das questões dessa prova estava bastante razoável e acessível aos alunos, aos candidatos que se prepararam de maneira condizente para esse certame. Porém, porém, tem uma das questões que cabe recurso. Uma das cinco questões de conhecimento geral cabe recurso. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá então, moçada. Primeiro tópico aqui que foi cobrado na prova diz respeito ao início da colonização das terras matogrossenses lá no século XVIII, onde falava acerca da atuação das expedições bandeirantes, as expedições dos sertanistas provenientes da capitania de São Paulo, que trilharam os territórios matogrossenses, inicialmente à procura dos indígenas para capturá-los e transformá-los em escravos, e, posteriormente, para a prospecção de ouro, com a descoberta da Lavra do Cochipó Mirim, 1719, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Lavras do Cochipó Mirim que deram origem ao Arraial da Forquilha, um agrupamento populacional que surgiu na confluência dos rios Cochipó e Mutuca, erigido em homenagem à Nossa Senhora de Penha de França no ano de 1719. Posteriormente, a ata de descoberta das Lavras do Cochipó Mirim acaba sendo considerada, portanto, a fundação de Cuiabá, 8 de abril de 1719. Tivemos outras descobertas auríferas importantes em terras matogrossenses, entre elas as famosas Lavras do Sutil, no córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, onde os componentes da bandeira do sorocabano Miguel Sutil encontraram este importante veio aurífero na região central do que é hoje a cidade de Cuiabá. Da descoberta das Lavras do Sutil, no ano de 1722, nós tivemos a edificação de um novo arraial, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, que é considerado pelos historiadores a origem histórica de Cuiabá, porque as Lavras do Sutil estão exatamente no centro histórico da cidade de Cuiabá, na atual Avenida Tenente Coronel Duarte, a famosa Avenida da Prainha, nas imediações da Igreja do Rosário e São Benedito. Aquela região ali que surge, de fato, Cuiabá. Perfeito? Em 1727, ocorre a elevação de Cuiabá à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus. Quem promove essa elevação, quem muda esse status jurídico de Cuiabá, é o governador da Capitania de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes. Lembre-se que Cuiabá fazia parte da Capitania de São Paulo. Então, o próprio governador da Capitania Paulista veio fiscalizar em loco a extração de ouro nessa região aqui, as Lavras do Sutil, no Córrego da Prainha. E aí, como um prêmio pela elevada extração aurífera de Cuiabá, ela foi elevada em 1º de janeiro de 1727 à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Bacana! Explicado aqui, pessoal, e nisso da colonização das terras matogrossenses, vamos conferir, então, o que nos diz a questão. Questão de número 21. 21, muita atenção, que é essa questão que cabe recurso. Essa questão está com gabarito incorreto, perfeito? Essa questão aqui que você vai impetrar um recurso contra ela. Vamos lá, conferindo, então, a questão de número 21. que uns sertanistas da mesma comarca de São Paulo tinham feito um descobrimento no sertão que dava esperanças de grandezas de ouro e que este era um sítio muito perto do Paraguai. Essa é uma citação extraída do livro O Poder Metropolitano, em Cuiabá, 1727-1752, do historiador Otávio Canavarros. Então, essa citação, este fragmento, foi extraído deste livro aqui, que versa sobre esse contexto da elevação de Cuiabá, a condição de vila, da presença do governador da Capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, até a criação da Capitania de Mato Grosso, que aconteceu através de Carta Régia, datada de 9 de maio de 1748, e a posterior fundação, lá no Vale do Guaporé, daquela que se tornou a primeira capital de Mato Grosso. Vila Bela da Santíssima Trindade, inaugurada em 19 de março de 1752, pelo capitão-general e governador de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Bacana? Muito bem. Vamos conferir, então, aqui. Olha só o enunciado da questão. Tal trecho é encontrado nas cartas trocadas entre o Conselho Ultramarino, que era o órgão que administrava a colonização da América Portuguesa, do Brasil, e o rei de Portugal, Dom João V. e se referem aos anos iniciais da atual cidade de Cuiabá, mais especificamente quando Cuiabá foi elevada à condição de Vila Real. Bacana. Olha só o comando da questão, olha aqui o mapa da mina, o caminho das pedras, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Muita calma nessa hora, pessoal. Você precisava, então, ler os itens da questão e procurar a alternativa correta. Nos eram apresentados três itens, três itens referentes a este tema. Vamos conferir, então. Primeiro item. As minas do Cochipó Mirim, reconhecidas inicialmente por bandeirantes paulistas e os chamados Reinois, deu início em 1722 ao arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e em 1727 foi nomeada Vila. Então, esta é a primeira afirmação, o nosso primeiro item, que fala, então, sobre as primeiras jazidas auríferas encontradas em Cuiabá. Este item está incorreto, pessoal. Este item é falso. Por que razão aí, professor Denilson, que este item é falso? Vamos lá. As minas do Cochipó Mirim foram encontradas em 1719 pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Você se lembra? Pascoal Moreira Cabral, descobridora, aqui, olha só, ele comandava a bandeira que descobriu, ou as minas do Cochipó Mirim. Primeira jazida aurífera encontrada em terras matogrossenses, que, por sua vez, deu origem a um arraial, o Arraial da Forquilha. Você está ligado? Arraial da Forquilha na região do Cochipó Mirim. Arraial da Forquilha. Perceba, aqui está falando que as minas do Cochipó Mirim deram origem ao arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Não foi, não, galera. O que deu origem ao arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá foram as descobertas auríferas de 1722, as chamadas Lavras do Sutil, localizadas onde mesmo? No Córrego da Prainha. Córrego da Prainha, região central da atual cidade de Cuiabá. Bandeira de Miguel Sutil. As descobertas das Lavras do Sutil, ou Minas do Sutil, deram origem, por sua vez, a um novo arraial. O Arraial do Bom Jesus. O Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. Perfeito? Esse arraial que é considerado pelos historiadores a origem histórica de Cuiabá. Tanto é que, pouco tempo depois, já em 1727, este arraial fora elevado à condição de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, pelo próprio governador da Capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Bacana? Então, compreendeu aí por que este item é incorreto? Beleza, então. Vamos para o segundo item. É sabido que a Constituição Populacional do Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e, posteriormente, da Vila Real de mesmo nome, se caracterizava pela mescla entre indígenas, africanos escravizados, portugueses e imigrantes de diversas áreas da colônia, principalmente os oriundos da Capitania de São Paulo. Item correto. Verdadeiro, moçada. A composição heterogênea da população da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Já haviam os nativos, os povos indígenas, que já habitavam essa região do Vale do Rio Cuiabá. São trazidos africanos escravizados para ser a principal força de trabalho, a mão de obra compulsória e empregada nas minas de ouro cuiabanas. Evidentemente que tem os paulistas, tem os portugueses, que vão promover a fiscalização da cobrança dos impostos. Perfeito? Então, é uma população caracterizada pela mescla. Uma população heterogênea que vai habitar a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Item correto. Bacana. Então, já temos o item 2 como correto. Vamos, então, para o item 3. O último item dessa questão. Após a nomeação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, inúmeras... Vamos circular essa palavrinha mágica aqui. Inúmeras outras vilas... Inúmeras outras vilas foram fundadas na Capitania de Mato Grosso devido à mineração. Devido à mineração. Caracterizando-se como uma das mais populosas regiões da colônia. Moçada, atenção. Este item é falso. Este item é falso. Por que razão que este item tem que estar incorreto, moçada? Veja, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, de fato, surgiu em decorrência direta da mineração. Foi justamente a descoberta das primeiras jazidas auríferas que promoveu um deslocamento populacional para essa região, um fluxo populacional bastante significativo que veio para Cuiabá. Realmente acabou gerando um grande contingente populacional, guardadas as devidas proporções para a época. Bacana. Porém, não dá para dizer que inúmeras outras vilas foram fundadas em Mato Grosso em decorrência da mineração. Então, a gente tem 1719, a fundação de Cuiabá, 1727, a elevação de Cuiabá, a condição de vila. Posteriormente, nós tivemos a criação de uma outra vila nesse território, que foi 1752, Vila Bela da Santíssima Trindade, justamente a sede da então criada a Capitania de Mato Grosso. A Capitania de Mato Grosso foi criada em 1748, a partir do desmembramento da Capitania de São Paulo. Bacana. Vale dizer também que no Vale do Guaporé nós tivemos descobertas auríferas, as famosas minas de Mato Grosso, o Vale do Guaporé. Porém, não dá para dizer que são inúmeras vilas que surgiram. Porque, veja, as outras vilas que gradativamente foram criadas no território matogrossense, tinham função estritamente militar, função estratégica. São várias vilas fundadas ao longo da fronteira com o domínio espanhol. A gente pode citar, por exemplo, a vila de Casal Vasco. Podemos mencionar também Vila Maria, atual Cáceres. Podemos mencionar ainda São Pedro del Rey, Poconé. Podemos mencionar também a vila de Albuquerque, atual Corumbá, no estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Perceba, essas vilas, estas últimas que eu mencionei, foram fundadas durante a administração de Luiz de Albuquerque, de Melo, Pereira e Cáceres, que foi o mais importante governante de Mato Grosso durante o período colonial. Mas essas fundações se deram já na segunda metade do século XVIII, pessoal. E outra questão aqui que é passível de questionamento é a afirmação dizer que a Capitania de Mato Grosso se caracterizou como uma das mais populosas regiões da colônia. Não dá para dizer isso. Nós até podemos dizer que durante o período do auge da mineração, nas primeiras décadas do século XVIII, quando principalmente da descoberta das Lavras do Sutil, houve sim um deslocamento populacional para Cuiabá. Porém, não se esqueça que a mineração teve um período de apogeu muito curto. Um período bastante curto. Por que razões? Primeiro, porque o ouro era de aluvião, o ouro de superfície, escasseando-se muito depressa, até porque as técnicas empregadas para a prospecção do ouro eram bastante rudimentares. Outro ponto importante, a vinda do governador de São Paulo para esta região implantou um rigoroso aparato fiscalizador, responsável pela exorbitante carga tributária, que foi um fator importantíssimo para a dispersão populacional. Boa parte dos mineradores deixou Cuiabá para fugir do fisco. Alguns foram para Goiás, outros retornaram para São Paulo, e outros ainda embrenharam-se mais na direção noroeste, vindo a descobrir as minas de Mato Grosso, lá no Vale do Guaporé, pessoal. Por essa razão, nós podemos dizer que essa afirmativa está incorreta. É uma afirmativa falsa, portanto. Até porque a gente tem que lembrar que as capitanias mais populosas do Brasil eram as capitanias nordestinas, pela produção de cana-de-açúcar, com destaque para Pernambuco e Bahia, além de Minas Gerais, que evidentemente teve uma produção, uma extração mais expressiva de ouro lá no século XVIII. Beleza? Então, por essas e outras, essa afirmação está incorreta. E cabe recurso, porque a banca dá essa afirmação como correta. E ela não está correta. Na verdade, é uma afirmação falsa. E aí, nós temos as alternativas que a prova nos apresentava. Estão corretas as afirmativas. Então, pela nossa correção aqui, moçada, apenas uma, apenas uma das afirmativas está correta. Só a afirmativa 2. Portanto, está lá, olha só. Resposta correta tem que ser a letra D de dado. Apenas a afirmativa 2 está correta. Perfeito? Apenas a afirmativa 2 está correta. Mas o gabarito, o gabarito preliminar nos apresenta a alternativa B como sendo correta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer recurso. Você vai impetrar um recurso contra esse gabarito preliminar que apresenta a alternativa correta, B de bola e não D de dado. Então, como é que você vai justificar? Você vai apresentar que o item 2 está incorreto porque não foram fundadas inúmeras vilas em Mato Grosso em decorrência da mineração. Está incorreto. Nós podemos citar que Cuiabá e Vila Bela são vilas que surgiram pelo processo minerador nessas respectivas regiões. Porém, não existiram inúmeras vilas como é apresentado no item. E outra, a Capitania de Mato Grosso, moçada, não esteve entre as mais populosas da colônia. Você sabe muito bem, a gente tem uma aula sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas da Capitania de Mato Grosso. Lembra disso? Que a crise da mineração fez com que a população residente na Capitania de Mato Grosso criassem novas alternativas de sobrevivência que foram a pecuária, a agricultura de subsistência e os engenhos de açúcar. Então, a nossa gloriosa banca IBFC pisou na bola aqui. Essa questão cabe recurso. Então, tem que alterar o gabarito. Ao invés de B de bola, tem que ser letra D de dado. Bacana! Vamos para a segunda questão aqui, agora, sobre a formação sociocultural de Mato Grosso. Essa questão falava justamente sobre a grande diversidade sociocultural que tem em Mato Grosso, a diversidade cultural advinda da influência indígena, da influência africana e também da influência europeia. Afinal de contas, muitos portugueses também se estabeleceram nessa região durante o período em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Perfeito? Então, o branco, o negro e o indígena, o branco, o negro e o indígena, contribuíram para a diversidade cultural do povo Mato Grosso. Claro que tivemos outras influências também, a influência boliviana, a influência paraguaia, a influência dos imigrantes que vieram para Mato Grosso depois da Guerra da Tríplice Aliança, influência de brasileiros de outras regiões que aqui também se estabeleceram. Mas a questão, especificamente, tratava das contribuições dos negros e dos indígenas dentro do contexto da formação sociocultural matogrossense. Então, falava, por exemplo, da influência indígena, dos hábitos indígenas, da própria cultura dos povos indígenas, o artesanato, os ritmos musicais, como o siriri, por exemplo, que tem influência indígena também, a própria influência africana, muitas festas que são realizadas até os presentes dias, tem influência lá do período que vigorou a escravidão aqui nas terras matogrossenses. Falava também dos atos de resistência, resistência dos povos africanos escravizados, as fugas individuais e coletivas, a formação dos quilombos. Afinal de contas, no território matogrossense, nós tivemos importantes comunidades quilombolas que se formaram. Quilombo do Quariterê, ou do Piolho, lá na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. Quilombo do Rio Manso, nas imediações da atual cidade de Chapada dos Guimarães. Quilombo do Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento. Assim como os atos de resistência indígena também, pessoal, nós tivemos vários grupos indígenas que empreenderam uma tenaz resistência ao avanço da colonização. Podemos mencionar os Caiapó, os Guaicuru, os Paiaguá, como os mais resistentes grupos indígenas ao avanço da colonização. Bacana? Então vamos para a questão de número 22. Ela diz assim, leia o relato a seguir. Vamos ver esse relato aqui. A gente dele logo se pôs em fugida, mas apesar disso foram seguidos e neste dia ficaram presos, além dos três negros, 32 pessoas mais, entre homens, mulheres, rapazes e raparigas, dos quais uns eram índios, outros caburés. Caburé é o mesmo que mestiço de negro com índio, ou seja, o cafuso. Este fragmento, pessoal, foi retirado do Diário da Diligência que, por ordem do ilustríssimo e excelentíssimo João do Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, governador e capitão-general da Capitania de Mato Grosso, se fez no ano de 1795. Olha só, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi governador, foi capitão-general da Capitania de Mato Grosso, em seu governo, que aconteceu a destruição daquele, que foi o principal quilombo registrado pela historiografia mato-grossense. Estamos nos referindo, evidentemente, ao quilombo do Quariterê ou Pioio, que teve a liderança de Tereza de Benguela, a rainha Tereza. E é também este governador, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que morreu em decorrência da malária. Lembra que a gente falou que Vila Bela da Santíssima Trindade foi edificada num local bastante insalubre, por conta das constantes cheias do Rio Guaporé, que acabavam acometendo parcelas significativas da população com a chamada maleita, a malária, pessoal. Então, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, morreu de picadura, de mosquito, evidentemente, morreu de malária. Bom, é bacana. Essa citação aqui, este fragmento, senhoras e senhores, fala sobre, justamente, as expedições militares que eram organizadas para destruir os quilombos. Aí vem o comando da questão. Sobre a influência indígena e negra na formação cultural matogrossense, assinale a alternativa incorreta. Então, olha só. Influência indígena e negra, formação cultural matogrossense. Bacana. E atenção, hein? Ele pedia a alternativa incorreta. Portanto, ficava até mais fácil para você identificar qual alternativa assinalar, porque ele, justamente, pedia a alternativa incorreta. Vamos conferir as alternativas aí, gente. A alternativa A. Alguns dos aspectos da influência dessas culturas se evidenciam ainda hoje tanto nos aspectos físicos como culturais. Por exemplo, o siriri. Verdade. Então, influência cultural indígena e africana percebe-se ainda nos dias de hoje nos aspectos fisionômicos da população matogrossense e também nos aspectos culturais. Se a gente for citar, por exemplo, o siriri ou o próprio cururu, moçada, temos aí influências indígenas e africanas. Essa afirmação é verdadeira? Essa afirmação está correta? Bacana. Mas a gente está procurando o quê? Procurando a alternativa incorreta. Então, a nossa busca continua. Letra B. Alternativa B. Muito da relação que se estabelece entre negros e indígenas se deu através do processo histórico de constituição das vilas e arraiais e, posteriormente, de cidades considerando que, sem a força desses povos, sem a força desses povos, o que conhecemos atualmente como Mato Grosso não existiria. Verdade, pessoal! Indígenas e africanos foram utilizados nos mais diferentes trabalhos aqui na Capitania de Mato Grosso. Eles estavam nos ardos trabalhos da mineração, eles estavam também nos engenhos de cana-de-açúcar e, em menor número, em menor escala, evidentemente, na pecuária também. Mas os escravos, tanto os africanos quanto os indígenas, também foram utilizados nas mais diversas atividades. na edificação de arraiais e vilas, na construção de pontes, estradas, fortificações militares, presídios. Então, várias foram as atividades desempenhadas tanto por indígenas quanto por africanos escravizados. Correto também! A busca continua. Muitos dos quilombos... Olha aí a letra C. Muitos dos quilombos que se formaram no período colonial em Mato Grosso... Vamos lá, vamos grifar aqui a palavra quilombos. Muitos dos quilombos que se formaram no período colonial em Mato Grosso abrigavam tanto escravos fugidos como indígenas. Fosse pela possibilidade de melhor viver que o agrupamento em si permitia aos indígenas desterrados, fosse pela captura dos mesmos efetivada pelos quilombolas. É outra afirmação também correta, pessoal. Você leu agora há pouco no fragmento do texto, no depoimento, falava ali que entre os fugidos estavam escravos, estavam índios e estavam também os mestiços. Citou até o caboré, que é o cafuso, é o resultante do cruzamento do índio com o negro. Bacana! Então, a população dos quilombos era heterogênea, pessoal. Além de negros fugitivos, haviam também indígenas e haviam também os mestiços, mulatos e caburezes estavam também fazendo parte das populações quilombolas. Também está correta a alternativa C. Então, a gente vai conferir agora a alternativa D. Diz que indígenas e africanos pouco influenciaram a formação matogrossense, considerando que a grande maioria da ascendência da região é proveniente dos migrantes sulistas que, em sua maioria, são descendentes de europeus. Falsa afirmação! Essa aqui está incorreta! Pessoal, tem uma grande influência cultural indígena e africana que se manifesta nas artes, na música, nas danças, nas festas. a cultura matogrossense, a polissêmica cultura matogrossense, tem uma grande influência tanto indígena quanto africana também. Então, como essa alternativa fala que indígenas e negros escravizados pouco influenciaram, ela está incorreta. É a alternativa D que a gente deve assinalar. Temos ainda a alternativa E. como primeiros povoadores do Brasil e também do Mato Grosso, as inúmeras etnias indígenas que habitavam a região centro-oeste brasileira ainda vivem em constante luta pela permanência em suas terras, bem como pela manutenção de sua cultura. Claro, continua ainda nos dias atuais. Temos esse problema sério que a questão indígena até os dias atuais é um problema recorrente no Brasil. Também está correta a letra E. Portanto, a única alternativa incorreta letra D de Deus. Senhores, vamos então para a terceira questão que versava sobre as consequências da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e suas repercussões para a província de Mato Grosso. Olha só, a guerra da Tríplice Aliança travada entre 1865 e 1870 trouxe importantes consequências, importantes desdobramentos para a província matogrossense. Entre elas nós podemos citar a alteração das fronteiras físicas e políticas do território matogrossense, uma vez que ao final desta guerra foram assinados vários tratados de paz com a República do Paraguai, inclusive o Paraguai perdendo uma parcela de seu território para o Brasil e para a Argentina. Então, alterou as fronteiras físicas e também, por extensão, as fronteiras políticas matogrossense. temos também o desenvolvimento comercial, o surgimento das casas de comércio que faziam as transações de exportação e importação, casas comerciais que surgiram em Cuiabá, Corumbá e Cáceres. Importante, desenvolvimento, maior dinamismo econômico matogrossense que é fruto da reabertura da navegação através do Rio Paraguai que promove uma maior integração da província de Mato Grosso com o restante do Império Brasileiro, principalmente com o Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. Temos também uma alteração demográfica na província matogrossense, claro que sim, porque nós temos novos moradores que vêm para este território. Paraguaios que migram para Mato Grosso, nós temos também sírio-libaneses que começam gradativamente a entrar no território da província de Mato Grosso e também italianos que vão se estabelecer sobretudo na região de Corumbá, atual Mato Grosso do Sul. E as ideias do republicanismo e do abolicionismo ganham força após a Guerra do Paraguai. É sabido por todos que após este conflito militar, a instituição que sai mais fortalecida é justamente o Exército. O Exército brasileiro que teve participação decisiva na Guerra do Paraguai e que durante muito tempo foi comandada, essa instituição foi comandada por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, então o Exército está bastante fortalecido e vai abraçar duas causas. Duas causas aí serão defendidas pelo Exército brasileiro. A causa republicana e a causa da abolição da escravatura no país. Lembre-se que um contingente expressivo dos soldados brasileiros na Guerra do Paraguai era formado por negros, negros alforriados e até mesmo negros escravizados. Beleza? Então, essas são as principais consequências da Guerra do Paraguai para o território de Mato Grosso. E aí, então, a gente vai para a questão de número 23. Sobre as consequências da Guerra do Paraguai, 1864, 1870, para o Império do Brasil e a Província de Mato Grosso assinale a alternativa incorreta. Olha só, isso é importante, hein, galera? A questão está querendo que você analise as consequências da Guerra do Paraguai tanto para o Império Brasileiro quanto para a Província Mato Grossense. Vamos conferir, então. Alternativa A. Diz que a Guerra do Paraguai alterou as fronteiras físicas e políticas do Mato Grosso de maneira expressiva, abrindo novos mercados para a região como as casas de comércio e, de maneira geral, influenciou positivamente os movimentos abolicionistas. certas. Certa resposta. Esta afirmação está correta. Esta afirmação está correta. São realmente consequências importantes da Guerra da Tríplice Aliança para Mato Grosso, uma alteração na sua fisionomia física e política, o desenvolvimento econômico com a criação das casas de comércio e até uma mudança de pensamento, uma quebra de paradigma com a defesa de causas referentes à República e referentes também ao abolicionismo. Não é à toa que surgiram ligas defensoras do abolicionismo na segunda metade do século XIX em Mato Grosso. Alternativa B. a principal consequência para a região do Mato Grosso foi a reabertura do Rio Paraguai que permitiu a entrada e saída de mercadorias fomentando novas atividades econômicas tanto para o Mato Grosso como para o Império Brasileiro. Então, está aqui, pessoal, consequência importante, reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Essa navegação que ficou impossibilitada durante os cinco anos da guerra com a reabertura vai ter um maior dinamismo para a economia matogrossense e até o próprio Império Brasileiro vai lucrar com o restabelecimento da navegação pelo Rio Paraguai. Certa resposta também. Mais uma afirmação correta. Vamos, então, para a próxima. letra C. Após a Guerra da Tríplice Aliança, vamos lá, após a Guerra da Tríplice Aliança, o Império Brasileiro pôde ter acesso ao Oceano Pacífico. Espera lá. Após a Guerra da Tríplice Aliança, o Império Brasileiro pôde ter acesso ao Oceano Pacífico, O que possibilitou novas fontes de comércio e desenvolvimento econômico do Império com a exportação de peixes e ervas para os Estados Unidos e Ásia. Ah, pera lá, né? Afirmação completamente incorreta. Incorreta essa afirmação, moçada. encontramos aí a alternativa incorreta, porque ela fala aqui do quê? Oceano Pacífico. Para lá, para lá. Nada disso, cara. Como é que a Guerra da Tríplice Aliança garantiu ao Brasil uma saída para o Pacífico? Nada disso. O Brasil só é banhado pelo Oceano Atlântico. Mato Grosso vai conseguir através da navegação pelo Rio Paraguai uma integração com a capital do Império, o Rio de Janeiro, através da navegação fluvial e marítima. Fluvial pelo Rio Paraguai até o Estuário do Prata e de lá subindo em direção ao Rio de Janeiro através do Oceano Atlântico. Aqui fala de Oceano Pacífico, aí viajou na maior é. Fala também da exportação de peixes. Exportação de peixes. Só se fosse peixe seco, né, galera? Aquele tempo que não existia refrigeração ainda. Como é que é? Exportar peixes e ervas para os Estados Unidos e Ásia. Essa afirmação é muito incorreta. Portanto, letra C era para você assinalar. Temos ainda a letra D que diz que após o fim do conflito e a derrota do Paraguai, a navegação pelo Rio da Prata, pelo Estuário do Rio da Prata, permitiu a melhor integração entre a província de Mato Grosso e a capital do Império, Rio de Janeiro, diminuindo a distância entre os dois centros. Verdade! A distância entre Mato Grosso e o Rio de Janeiro, que antes era de seis meses de viagem. É, o que é isso? Meu Deus! Seis meses de viagem com a reabertura da navegação através do Estuário do Rio da Prata, caiu para meros 30 dias. Ficou bem mais acessível, não é? Facilitando a integração da então província de Mato Grosso com a capital do Brasil na época, a cidade do Rio de Janeiro. Então, também está correta a letra D. E, finalmente, a letra E. A demografia da província de Mato Grosso se alterou em consequência dos imigrantes que ali se instalaram. Alguns vindos do Paraguai outros que após lutarem na guerra se fixaram na região. Verdade! Então, há um crescimento populacional da província de Mato Grosso após a Guerra do Paraguai. Portanto, única alternativa incorreta está aí. Letra C de Cristo. Bacana! Acertou essa, né, galera? Que beleza, moçada! É isso aí, olha só! Vamos continuar estudando com muita dedicação. Porque, afinal de contas, todos os candidatos são iguais. É isso mesmo, olha só, esse concurso extremamente concorrido, cerca de 250 mil candidatos. Todos os candidatos são iguais até a hora que um decide estudar e o outro sair. Aí, evidentemente, que quem se dedica de corpo e alma, que se empenha com foco, com disciplina, vai sair na frente. Então, vamos lá, vamos continuar estudando com muita dedicação para termos bons desempenhos. Próxima questão aqui, moçada, já uma questão de geografia. Não é exatamente a minha área, mas eu vou dar meus pitacos por aqui. Falava sobre divisão geoeconômica do Brasil. A divisão geoeconômica do Brasil que coloca três regiões para o Brasil. Presta atenção. três regiões geoeconômicas o Brasil possui. A região da Amazônia, a região Centro-Sul e a região Nordeste. Quais são os critérios que foram levados em consideração para a criação dessas três regiões geoeconômicas do Brasil? Os critérios são o processo histórico de formação dessas regiões e os aspectos sociais e econômicos das mesmas. Portanto, nós temos, por exemplo, a região geoeconômica da Amazônia com baixa taxa de demografia, uma parte demográfica muito baixa, uma pequena urbanização e uma pequena industrialização também. temos a região Centro-Sul, onde temos como característica a maior taxa de urbanização e industrialização do Brasil e uma densidade demográfica maior. E temos ainda a região geoeconômica nordestina, que é uma região de colonização mais antiga, com profundos contrastes sociais e alguns resquícios da época da colonização que o Brasil passou. Aqui está o mapa, moçada, o mapa com as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, a questão nos mostra aqui. Observe o mapa e assinale a alternativa correta. Então, é o mapa da divisão geoeconômica do Brasil, apresentando, então, essas três regiões. O número um representa a região amazônica. Vamos conferir no mapa. Região da Amazônia, que engloba os estados da região norte do Brasil, a maior parte do território de Mato Grosso. Então, perceba que Mato Grosso também está dentro da região geoeconômica da Amazônia. A maior parte, portanto, do território mato-grossense está na Amazônia. temos também, olha aqui, uma parte do território do estado do Maranhão. Uma parte ali do Maranhão também está na Amazônia. Seria a porção oeste do Maranhão também faz parte da Amazônia. Temos o centro-sul que corresponde às regiões, a boa parte da região, a maior parte, melhor dizendo, da região sudeste do Brasil, além da região sul e de boa parte da região centro-oeste. Temos aqui, a porção sul de Mato Grosso faz parte, portanto, do centro-sul. Bacana? Então, a porção sul de Mato Grosso, onde estão as principais cidades, como Cuiabá, Vazia Grande, Rondonópolis, está na região centro-sul do Brasil. Uma região que tem uma densidade demográfica maior, que tem maior urbanização, maior industrialização. E o número 3 aqui na legenda, moçada, é o Nordeste. O Nordeste que corresponde à maior parte da região nordestina, com exceção de metade do território do Maranhão. Então, temos boa parte do Nordeste, os nove estados da região Nordeste, e também a porção aqui, olha só, a porção do Estado de Minas Gerais, aqui na fronteira com a Bahia, na região do Vale do Jequitinhonha, que tem aqui uma característica parecida com o Nordeste, tanto no clima, quanto nas condições socioeconômicas. Por isso que essa parte aqui, essa parte do território de Minas Gerais, essa parte norte, junto à fronteira com o Estado da Bahia, o Vale do Jequitinhonha, corresponde também ao Nordeste. Bacana, então essa questão não era especificamente de geografia de Mato Grosso, falava também da geografia de Mato Grosso, que está aqui ligado à localização geográfica de Mato Grosso, é um tema que você deveria ter estudado, porque o edital cobra isso, localização geográfica. Mas é uma questão um pouco mais ampla, que fala da divisão geoeconômica do Brasil. Então vamos lá, aí nós temos a alternativa A, o mapa apresenta as divisões dos biomas, biomas brasileiros, no caso o Mato Grosso apresenta dois diferentes ecossistemas. Não, gente, este mapa não falava dos biomas brasileiros, estava apresentando as regiões geoeconômicas, tinha legenda no mapa lá, era só ler a legenda, você já perceberia que é um mapa referente à divisão geoeconômica do Brasil. Alternativa B, o mapa apresenta uma divisão pouco estudada, pouco estudada, vamos aqui, sublinhar essa palavra aqui, pouco estudada e discutida na área de geografia, no caso, a divisão econômica dos Estados. Não, não é a divisão econômica dos Estados, pessoal, divisão geoeconômica do Brasil e não é uma área pouco estudada, muito pelo contrário. Letra C, as divisões apresentadas no mapa propõem uma substituição das fronteiras estabelecidas e reconhecidas pelo IBGE, caracterizando uma nova vertente dos debates geográficos atuais, assim, o Mato Grosso sofreria mais uma divisão em seu território. Nada a ver, pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só está falando que Mato Grosso, que é um estado da região centro-oeste do Brasil, está em duas regiões geoeconômicas do país. A maior parte do território de Mato Grosso compõe a Amazônia e o sul do estado de Mato Grosso faz parte do centro-sul brasileiro. Perfeito? Letra D, caracterizando as variedades climáticas do território brasileiro, este mapa destaca a seca predominante na região nordeste. Gente, não é um mapa físico, não é um mapa que mostra as condições climáticas do território brasileiro e nem nesse mapa está enfatizando a seca predominante lá no polígono das secas, no semiárido do nordestino. Nada disso. Então, por exclusão, chegamos à alternativa correta, letra E de Edenilson, proposto pelo geógrafo Pedro Geiger. Pedro Geiger, o mapa divide o território brasileiro por regiões geoeconômicas e considera o processo histórico de formação do território e as atividades econômicas principais de cada região. Certa resposta está aí para você, pessoal, era só ler com atenção que não tinha como escorregar na casca de banana, questão muito acessível, bastante fácil eu diria. A alternativa correta, letra E de Edenilson. E, finalmente, a última questão, questão de número 25, que analisava a colonização recente do território de Mato Grosso. E quando a gente fala de colonização recente do território de Mato Grosso, do que a gente está falando? Da colonização a partir do período da ditadura militar, do período militar, se você preferir, período do regime militar. Então, nós temos aqui, que é o período que vai de 1964 até 1985. Durante este referido período histórico, tivemos a colonização das terras matogrossenses, de certa forma, financiada pelo governo federal e também com atuação de colonizadoras particulares, que vão contribuir para a abertura de uma nova frente de colonização, uma nova fronteira agrícola para o Brasil, o que, por sua vez, dá origem a diversas cidades planejadas, que vão surgir sobretudo no norte de Mato Grosso, Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Canarana e outras tantas cidades matogrossenses. Essas colonizadoras oficiais e, principalmente, as colonizadoras particulares vão promover a atração de novos moradores para o estado de Mato Grosso, vão usar a propaganda através dos meios de comunicação para trazer essa nova gente para colonizar, sobretudo, migrantes, o que? Sulistas, que vêm para Mato Grosso nesse contexto histórico, contribuindo para o crescimento populacional de Mato Grosso e gerando também um certo choque cultural entre os habitantes originários do território matogrossense, os que já estavam aqui, e essa galera que chega de fora, que são rotulados como paus rodados. É o pessoal que vem de fora, principalmente, os oriundos da região sul do Brasil, são chamados pelos cuiabanos tradicionais de paus rodados, vai gerar uma espécie de choque cultural nesse contexto. Temos também outras importantes consequências, o aumento dos conflitos com os povos indígenas, afinal de contas, boa parte desses projetos de colonização foram implantados em áreas prioritariamente ocupadas por várias etnias indígenas, então gera uma série de conflitos, temos também como consequência importante a degradação ambiental, gerando concentração fundiária, ou seja, o predomínio dos latifúndios, é a principal característica, o latifúndio monocultor e exportador. E nós temos por conta dessa exclusão da propriedade da terra a ocorrência de diversos movimentos sociais rurais em Mato Grosso, com destaque para a pastoral da terra, com destaque também para a atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra a partir de meados da década de 80. Isto posto, meus nobres, vamos conferir a questão. na verdade, questão de número 25, questão de número 25, que é da Banca IBFC para o concurso da Seduc 2017. O curto primeiro subperíodo de 1964 a 1967 é marcado por uma política de certa maneira ambígua, já que muitos municípios foram extintos, mas muitos outros foram criados. O estado do Amazonas criou 212 municípios em 1963, mas em 1964 viu extintos 252. Uma citação de Marco Antônio Cataia. Durante a ditadura do regime militar no Brasil, novas políticas e programas sociais foram implementados visando o desenvolvimento e a integração da nação. A respeito dessas afirmações, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A questão fala sobre o processo de colonização, podemos dizer como um todo, da Amazônia brasileira, que era a página central da agenda política dos governos militares. Lembra aquele lema? Integrar para não entregar. Então, dentro da doutrina de segurança nacional, defendida pelos governos militares, deveria-se garantir o desenvolvimento e a colonização da Amazônia brasileira. E Mato Grosso estava no bojo dessas transformações que visavam o desenvolvimento e a integração dessa região com o restante do Brasil. Então, vamos lá, vamos conferir as alternativas. Alternativa A. Alguns desses projetos, como o Programa Estratégico de Desenvolvimento, PED, e o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, primeiro PND, tinham como objetivo o controle da inflação e do Produto Interno Bruto, PIB, Brasileiro, e outros como o Projeto Brasil Potência, PBP, foi responsável pela implementação de infraestruturas em regiões como Mato Grosso, visando o recebimento de capital privado. Correta afirmação, pessoal. Entre esses empreendimentos infraestruturais que visavam garantir a entrada no capital privado para essa modalidade econômica, para aumentar o processo de colonização das terras maturocenses, estão a construção de rodovias BR-364 e BR-163. Vamos lá? BR-163, Cuiabá, Santarém. BR-364, Cuiabá, Porto Velho. Então, esses grandes eixos rodoviários visavam garantir minimamente a infraestrutura necessária para a atração do capital privado. Quem que é esse capital privado? As colonizadoras, as colonizadoras particulares que tiveram uma participação efetiva neste processo a partir dos anos 70 em Mato Grosso. Então, a alternativa A está correta, mas a gente vai conferir as demais alternativas. Sabe como é? Sabe como é? Seguro morreu de velho. Então, para desencargo de consciência, vamos conferir as demais alternativas. A alternativa B. As intenções principais dessas políticas eram transformar o Brasil em uma economia independente. Uma das alternativas para isso foi se desvincular das normas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional, famoso FMI. Não, galera. Até porque o capital internacional é que vai financiar a construção dessas obras infraestruturais. Um exemplo são as usinas hidrelétricas que foram construídas durante o período militar. Itaipu, Tucuruí, por exemplo, com financiamento de empréstimos provenientes do Fundo Monetário Internacional FMI. Não é à toa que ao final do regime militar o Brasil estava com uma enorme dívida externa. Letra C, vamos lá? Como parte dos programas de desenvolvimento, muitas cidades no Mato Grosso foram fundadas. Até aqui tudo bem. Muitas cidades no Mato Grosso foram fundadas e vários contingentes vieram a ocupá-las. Até aqui tudo bem. Devido a boa infraestrutura Olha essa palavrinha aqui, boa. Boa infraestrutura realizada para abrigar essa nova população. Atualmente a economia agrária mato-grossense é voltada para o pequeno produtor. Tudo incorreto aqui, pessoal. Pelo menos boa parte dessa afirmação está incorreta. Claro que os programas, as políticas públicas de desenvolvimento contribuíram para o surgimento de várias cidades em Mato Grosso que atraíram contingentes expressivos de novos moradores, sobretudo sulistas. Porém, esses novos moradores, esses migrantes que vinham desbravar, vamos dizer assim, o território macro-grossense, não encontraram uma boa infraestrutura, pessoal. Faltavam escolas, faltavam hospitais, faltava rede de água e esgoto, faltava energia elétrica, então, pera lá, não era uma boa infraestrutura aí encontrada, pessoal. Tanto que os pioneiros aí padeceram para conseguirem se estabelecer. outro aspecto incorreto da frase aqui, fala que predomina o pequeno produtor em Mato Grosso, nada disso, Mato Grosso, grande exportador de commodities agrícolas, principalmente soja, principalmente algodão, grande propriedade, galera, latifúndios, concentração fundiária aí, está incorreta a afirmação C também. Vamos então para a alternativa D, tais programas econômicos deram destaque à presença indígena. Pera aí, pera aí, vamos ler com atenção aqui, vamos analisar com atenção esta bagaça. Tais programas, esses programas de desenvolvimento econômico implantados pelo governo militar em Mato Grosso, deram destaque à presença indígena? Nada disso. Ocorreram diversos confrontos com os povos indígenas, gerando, inclusive, extermínio de boa parte desses índios nessas regiões onde foram implantados esses projetos de colonização. Então, não foi respeitado o seu direito à terra. Atualmente, a situação dos indígenas do Brasil foi resolvida. está de brincadeira. A questão indígena é uma questão seríssima até os dias de hoje. Olha a questão dos Guarani Caiova, questão atual aqui no Brasil. Letra E, a divisão do Mato Grosso I entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se desenrolou após o regime militar no Brasil, caracterizando uma realização das elites de Campo Grande. Nada disso, pessoal. A divisão do Estado de Mato Grosso ocorreu a exatos 40 anos. Lei Complementar número 31, assinada pelo presidente Ernesto Geisel, lá no dia 11 de outubro de 1977, garantindo a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, foi um ato comandado pelo presidente da República, Ernesto Geisel, e seu ministro, Golberido Couto e Silva, eminência parda. Então, não é uma realização das elites campograndenses. Muito pelo contrário. A divisão do Estado foi durante o regime militar brasileiro. Mas, precisamente no ano de 1977, a data da implantação da lei, e 1979, quando se deu a efetivação da divisão do Estado de Mato Grosso. Portanto, a alternativa correta, como a gente já falou, é letra A, letra A de amor, de aprovação, professor. Isso aí, letra A de aprovação também. bacana, então, galera. É isso aí, espero que você tenha um grande desempenho, que você tenha gabaritado essa nossa prova e que você tenha gostado da nossa correção. Se gostou, não se esqueça de curtir a nossa aula aí, galera, porque isso fortalece bastante e nos ajuda, nos empenha para fazermos cada vez mais aulas de qualidade para garantir um aprendizado significativo. E não se esqueça, hein? Eu sou o concurseiro e não desisto nunca. Você sabe que concurso você não faz para passar, você faz até passar. E aqui no LAC Concursos você chega lá. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!